Vamos tentar abrir pra ver se ganha permanente. É permanente mesmo! Olha aí, ó! E aí, meu irmão? Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E dessa vez, mais um videozinho de notícia aqui dentro do Free Fire. Galera, não dá mole. Temos dois vídeos todos os dias. Dois vídeos todos os dias. O primeiro vídeo, às 1h15 da tarde. O segundo vídeo, é às 7h15 da noite. Então, se você não viu o vídeo de 7h15 da noite de ontem, está aqui, ó. Eu mostrando pra vocês como pegar o planador, onde que pega. E jogando lá e postando corrida. Então, tá aparecendo aqui em cima no card, fechou? Galera, primeiramente, eu preciso da nossa meta. Nossa meta é mil likes. Eu preciso de mil likes nesse vídeo. Então, você agora, para tudo e dá o like. Deu? Não deu ainda? Dá o like agora. Isso. Mil likes aí. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Se inscreve pra gente chegar a um milhão esse ano ainda, se Deus quiser. E ativa o sininho, que é importante pra caramba, fechou? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar algumas noticiazinhas pra vocês aí do Free Fire. E vou tentar transformar essas notícias em prêmio. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou tentar ganhar e vou mostrar pra vocês como fazer isso, fechou? Então, ó. Dá o like nesse vídeo aí. Mil likes a nossa meta. E vamos começar o vídeo aí. Vamos lá. E a primeira notícia é essa aqui, galera. A Garena tá fazendo um concurso de desenho do seu pet. Então, se você desenha pra caramba, você faz o desenho do seu pet aí, que você vai ganhar coisas. É isso mesmo, ó. A Garena Brasil acabou de divulgar um novo concurso. Eu estou pegando essa notícia do Free Fire e Mania, cara. Então, muito obrigado ao Free Fire e Mania aí, ó. Aqui, ó. Já pensou em criar um pet, já pensou em criar um pet e ele entrar no jogo? Nesse conjunto será possível e você só precisa enviar o desenho de um pet que você imagina que seria top dentro do jogo. Eles querem, na verdade, facilitar o trabalho deles, né? De criação. Então, você desenha um pet muito maneiro aí e é eles que vão fazer. E aí, ó. Vou até dar um jeito, hein? Faz um dinossauro. Um dinossauro ia ser legal dentro do pet. Até a habilidade do pet você pode inventar. Só fica ligado para a regra de como participar. Vamos lá, ó. Envie o seu desenho no formulário tal. Esse formulário eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Então, você vai ver aí, ó. E aí, você faz o seguinte. Não será permitido roubar o desenho dos outros. Sua participação precisa ser original. Coloque seu ID no desenho. Envie seu pet de vários ângulos. Assim dá pra entender melhor ele, como ele é. Envie seus desenhos até dia 22 de setembro. No dia 23, vamos fazer uma votação no Facebook para os melhores. Para receber a premiação abaixo. Primeiro lugar, 30 mil diamantes. Segundo lugar, 20 mil. Terceiro lugar, 10 mil. Quarto lugar, 5 mil. E quinto lugar, 3 mil diamantes. Então, galera. Você vai ter chances de ganhar 30, 40, 50, 60. 68 mil diamantes. 68 mil diamantes, galera. Então, tipo assim. Não dá mole. Não dá mole. Na verdade, eu vou colocar um pedacinho da notícia aí. Que eu cortei a notícia. Os 15 primeiros ganham 2 mil diamantes também. Então, o prêmio é muito maior que isso. Então, o prêmio são mais 10 mil. Então, são 78 mil diamantes. Acredito eu. Então, são 78 mil diamantes, galera. Não dá mole. Desenha aí. Eu vou desenhar. E vamos ver se a gente ganha essa parada também, né? E agora, vamos pra próxima notícia. Vamos lá. Que a próxima notícia, a próxima notícia aqui é do Giro e da Sorte. Um novo evento aqui do Giro e da Sorte. Esse evento eu já tinha falado no vídeo de ontem que saiu lá na Malásia também. Então, os vídeos, as coisas que saem na Malásia, saem aqui. E aí, você usa 10 diamantes pra não sei pra quem. Então, vamos entrar aqui. Vamos ver que parada é essa aí, mano. Esse Giro e da Sorte aí, ó. Vamos ver se ele tá por aqui. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Pronto, galera. Tá aqui o Giro e da Sorte. Aí, olha aqui, ó. Você clica nele aqui. Ele vai carregar. Ele vai carregar aqui, ó. 90%. E aí, meu irmão, enquanto tá carregando, você aproveita pra dar o like, malandro. Porque isso me ajuda, cara. Vamos bater a meta de mil likes, por favor. Isso me ajuda demais, galera. Pra vocês é só um like, cara. Deixa só um. Um like. Pra mim, ajuda muito. Quanto mais like, quer dizer que meu vídeo vai ser enviado pra mais pessoas. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu acho que essa bosta aqui está bugado. Parou em 90%. Eu vou cortar aqui, esperar essa parada aí. Vamos ver. Pronto, galera. E aí, você aproveita com aquele diamante lá que eu dei pra vocês. O eGamer. O primeiro link aí da descrição. O primeiro link dos comentários. Você aproveita pra rodar essa bosta aqui, ó. Eu tenho 123, mano. Vamos rodar 10 giros aqui? Ver o que que acontece? Então, vamos lá. Começando a enviar diretamente para o seu cofre. Ok, vamos lá. Vamos ver o que que vai vir aqui, ó. Vou rodar aqui, ó. Vamos ver se vai rodar alguma coisa boa. Opa, opa. Bolada. O que que é isso, gente? Olha, ganhei. A rainha do samba ainda. Olha isso, meu irmão. Confirmei. Já vou sair aqui, ó. Já vou sair aqui. Vou lá no meu cofre. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Vou lá no meu cofre. Já vou abrir aqui o pacote rainha do samba, malandro. Cadê? Cadê o pacote aqui? Nossa, eu tenho três pacotes aqui pra abrir, ó. Pacote rainha do samba. Ah, não. Não sei se eu ganhei, não. Mas vamos tentar abrir pra ver se ganha permanente. É permanente mesmo. Aí, ó. Pacote rainha do samba, ó. Nossa, esse vídeo era pra falar do Joseph. Acabei ganhando o pacote rainha do samba, malandro. Vamos fazer a cara de thumb que eu não sei se essa parada aqui vai pra thumb? Pronto. Agora vamos ver se esse bagulho vai. Vamos ver aqui, ó. Depois eu abro esses aqui. Eu tenho esse outro pacote aqui. O pacote força tarefa aí. Depois eu abro essas... Ah, vamos abrir logo então, vai. Pronto. Pronto aqui, ó. Abri o outro aqui também. Ih, problema. Caraca, meu irmão. Ganhei coisa pra caramba, malandro. Agora deixa eu ver aqui esse pacote rainha do samba aí. Eu tenho que botar uma personagem mulher agora. Vamos colocar aqui, ó. Olivia. Olivia... Ah, ela já tá com skin. Ah, mas problema. Vamos lá. Vamos botar aqui o pacote dela aqui, ó. Rainha do samba. Aqui, ó. Rainha do samba. Então, galera. É isso. O vídeo vai encerrando por aqui, meu irmão. Acabou que eu me fui ensinar pra vocês o bagulho. Acabei ganhando mais coisa. Então, ó. Quer tentar ganhar? Quer ganhar ticket diamante aí? Ticket não. Quer ganhar diamante aí? Então, faça o que eu falei aí. Cara, é impressão minha ou eu rodei o bagulho e não gastou? É impressão minha ou não gastou? Os 100 diamantes? Eu não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Diz aí nos comentários. Porque eu acho que não gastou, não. Eu tinha 123 diamantes. Não era isso? Eu continuo com diamante e ainda ganhei o pacote. Rainha do samba, olha aí, ó. Mano, eu não tô entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Deixa eu ir lá de novo o negócio. Eu acho que eu ganhei. Eu não gastei não, cara. Enfim, faça isso aí, galera. Me dá o like aí, meu irmão. Me dá o like no vídeo. Mano, eu acho que eu não sei nem onde tá o negócio, malandro. Eu não sei nem onde tá o negócio. Aqui, gira e sua sorte. Vamos deixar abrindo aí? Enquanto isso, vamos dar o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, que é importante pra caramba. Cara, aqui tá dizendo que tem 23 diamantes, mano. Eu não tô entendendo. Problema. É isso, bugou. Vamos ficar por isso mesmo. Aproveita, se inscreve no canal. Estamos chegando a um milhão. Vamos lá, vamos tentar chegar a um milhão. Falta só duzentas e poucas mil. Nossa, só, né? Mas falta pouco. Vamos lá. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, que é importante pra caramba. Dá o like no vídeo. Mil likes a meta. Se você conseguiu dar o like de olho fechado, escreve aqui. Eu consegui. E é isso. Tamo junto, galera. Até daqui a pouco mais um vídeo. Falou. Tchau, tchau.